Eu primeiro me interessei pelo empreendimento, né? Quando começaram as obras, então eu vi, mas não cheguei a procurar nenhuma outra imobiliária, né? Mas me interessei pelo empreendimento, mas como eu estava esperando o negócio ser fechado antes para poder comprar, eu me interessei, fui visitar o apartamento decorado, mas deixei meio quieto, né? E não procurei mais. Um amigo, que também está procurando imóvel, me indicou em Mobisul, e então eu entrei em contato, na verdade eu pedi que ele desse o meu contato, né? Para a Camila, e ela prontamente já falou comigo e começamos a conversar. Foi, assim, a tudo perfeito, né? Porque desde o primeiro momento, foi indo num horário completamente fora do horário comercial, que a gente começou a conversar, e durante todo o processo, super atenciosos, eu me senti super acolhida, né? E durante todo o tempo, fui super bem recebida, super bem acolhida, e todos os meus anseios, tudo que eu queria saber, fui atendida sempre de uma maneira maravilhosa. Foi a realização de um sonho, né? E eu fui atrás, eu fui atendida em todos os aspectos, né? Assim, a forma como fui tratada, a atenção, o carinho é inexplicável. É a atenção, né? Com o cliente, e procurar, assim, a alegria, também, eu acho que essa alegria que eu tinha, da minha conquista, também foi compartilhada com a Mobisul, porque eu me senti dentro de uma família, de um grupo de amigos, né? Porque tudo que eu precisei, vocês prontamente fizeram tudo que eu precisava. A questão da atenção, a questão do carinho com respeito comigo, foi maravilhoso. Já estou recomendando, inclusive, porque realmente é muito diferente. Eu fui muito bem acolhida em todos os momentos, e fechamos esse negócio, e quem sabe o primeiro de alguns outros, né? Que possam vir. Então, recomendo, sem dúvida. Sim, a realização de um sonho, e poder compartilhar isso, tanto é que eu me senti muito à vontade, né? Com vocês, me senti muito à vontade aqui, desde o momento que tu entra, tu é bem recebido por todos, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial. A forma como tu é tratado, né? E as ideias compartilhadas também é muito bom. E as ideias compartilhadas também é muito bom.